Abertura O que é mal em mim Vai se transformar O poder do amor Meu Jesus Meu amor me envolve Eu vou voar Em alto como a águia Mandando na vida Espírito de Deus O poder do amor Abre os olhos meus Quero ver o Teu olhar Mostra o Teu amor De viver em mim Ennova o meu pensar Ensina-me o Teu querer Cada dia mais O poder do amor Meu Jesus Meu amor me envolve Quero estar Quero estar Quero em Tuas mãos Eu vou voar Em alto como a águia Mandando na vida O Espírito de Deus O Espírito de Deus O poder do amor Meu Jesus Meu amor me envolve Quero estar Eu vou voar Nas quiserem Amém.